Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo Girardelli aqui do China Gate para mais um vídeo de sacada aqui da China. Hoje estou no aeroporto de Yu, indo para Guangzhou, para a terceira fase da Canton Fair. E é legal pensar, quando você vai viajar para o interior da China, a importância de ter um agente local, uma pessoa, um tradutor que conheça a região onde você vai visitar. Porque para você visitar as principais cidades da China, como Guangzhou, onde acontece a feira, como Xangai, que é a maior cidade da China, se não me engano até a maior cidade do mundo, ou até mesmo Beijing tem uma importância histórica legal, você não precisa necessariamente de um tradutor chinês. São cidades grandes, são metrópoles. Guangzhou você tem 12 milhões de habitantes, Xangai mais de 20 milhões de habitantes, Beijing eu não tenho certeza. Mas você se vira com o inglês, né? O inglês do brasileiro não é aquela coisa. Na média. E o do chinês também não, mas dá para se virar. Agora, quando você viaja para o interior, como você viajar para Yu, você viajar para Shantou, você viajar para Foshan, para cidades assim, só no inglês você pode não conseguir sair. Então você chega até no aeroporto, mas na hora de sair, ou você chega até a estação de trem, mas na hora de sair aí já não tem mais ninguém que fale inglês. Então tome cuidado com isso. No interior da China não há ninguém que fale inglês, certo? E agora está chamando o meu voo. Aqui vou dar um panorama para você, já a galera fazendo a fila. Então eu vou nessa, que agora é mais um voo no interior da China, aqui de Yu para Guangzhou. E eu te vejo no próximo vídeo.